Não tem uma pílula mágica, do dia pra noite você vai se sentir autoconfiante, do dia pra noite você vai ser cheio de amor próprio, não, é prática. Assim como a gente se exercita na academia, a autoconfiança, que é um grande segredo do sucesso, aquela pessoa que chega assim... Eu já trabalhei com recrutamento e seleção também, eu aplicava teste psicológico. Enfim, quando chegava uma pessoa lá, não era congruente por causa da imagem da pessoa, e às vezes não é nem por causa da imagem, às vezes a pessoa estava super bem vestida. Às vezes chegava um rapaz muito bonito, ou uma menina muito bonita lá, bem vestida, maquiada, não sei o quê, mas você via que ela não tinha autoconfiança, ela não passava credibilidade, entende? E aí, tipo, não. Entende que todos nós somos responsáveis por aquilo que a gente atrai? Tipo, puxa, fui lá e não fui admitida, não deu. Peraí, o que eu preciso aprender com isso? Lembra aquilo que eu falei? Sempre se perguntar o que eu preciso aprender com isso, qual que é a lição, o que eu preciso melhorar? Porque quando a gente joga a responsabilidade para os outros, a gente nunca vai sair do lugar. A psicologia tem a teoria do locus interno e locus externo. O que é isso? Eles perceberam, através de pesquisas e tal ciência, que pessoas que têm o locus interno são pessoas que se desenvolvem. O que é isso, Mari? Lócus interno, locus externo? A pessoa que tem o locus interno, ela volta a responsabilidade para ela. Ela não se vitimiza. Ela, não, peraí, eu atraí isso de alguma forma. Entende? Ai, não sei o quê, bateram no meu carro, aconteceu isso, eu não fui admitida, contrataram outra pessoa, que não sei o quê. De alguma forma você atraiu isso. Seja com a tua energia, porque existe, a lei da atração é real, e aí, por muito tempo, a religião viu, a lei da atração não é de Deus, não sei o quê. Gente, lei da atração e fé é a mesma coisa, só com um nome diferente. Entendeu? É muito real. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas vibram. Então, você sente. Então, quando eu ia fazer entrevista, e aí chegava, às vezes, uma pessoa lá, tipo assim, firme, de cabeça em pé, sabe? Chegava como imperador, não chegava como um mendigo. Chegava lá, tudo bem, não sei o quê, apertava a minha mão, olhava firme no meu olho, não sei o quê, não se intimidava. Falei, orra, gostei. Entendeu? Ou chegava uma guria lá, tipo assim, se achando mesmo, eu sou boa mesmo. Por que você acha que eu devo contratar você? E ela falava, porque você não vai encontrar ninguém melhor do que eu. E lógico que eu aplicava o teste, né? Porque no teste aparece e está mentindo. O teste lá é do palográfico, vamos fazer o testezinho aqui. Porque falar é fácil, mas ela chegava com o negócio. E realmente, eu aplicava o teste e a pessoa, sabe? Nos testes aparecem tudo, 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 gente. Então, assim, gente, essa imagem de empoderamento, entendeu? Então, assim, no começo, você não vai estar sentindo, mas você vai se vestir disso. Você vai se vestir de imperador, de imperatriz e vai levantar a cabeça, entendeu? E você vai exalar, você vai exalar esse perfume. Muitas vezes eu fiz coisas, assim, tremendo por dentro, mas mentida. Nariz em pé e voa, não sei o que lá e tá. E você entende? Então, é como exercitar um músculo. E aí você vai, você conquista e você fala, nossa, deu certo. E aí você fica mais forte para a próxima vez, entendeu? E aí você faz de novo, uh, deu certo. E aí você vai ganhando empoderamento. E aí a tua autoestima, a tua autoconfiança vai crescendo.